Bom pessoal, tô de volta pra trazer mais análises pra vocês, como sempre, vindo aqui no canal pra trazer análise diária. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin e hoje a gente vai ver como que tá o mercado tradicional. Porém, lá no final, eu vou passar duas altcoins que tá subindo e que provavelmente vai subir um pouco mais aí com tudo que tá acontecendo aí com o mercado cripto, tá? A gente tá vendo a galera tirando dinheiro, tirando suas criptomoedas de exchanges centralizadas e migrando ali os seus criptoativos pra carteiras mais seguras, tá? Então, a gente vai ver que alguns tokens de carteiras seguras de hard wallet vai tá subindo com tudo isso que vem acontecendo no mercado. Então, eu quero passar lá no final dois tokens pra vocês estarem acompanhando aí, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos começar nossa análise. Hoje vai ser uma análise rápida, tá pessoal? Hoje tô tendo que improvisar aí porque tô sem internet, mas pra vocês não ficarem desatualizados aí, eu vou tá trazendo aqui uma análise prévia, tá? A gente tá vendo aí Nasdaq subindo 2% pro dia de hoje, Dow Jones subindo também, abrindo em alta aqui no gráfico diário e tal, que é muito bom, principalmente pro fechamento semanal. A gente precisa de um fechamento semanal positivo aí pra que a gente tenha continuidade de alta até os próximos topos aqui, que vai tá em 35 mil pra Dow Jones, tá? S&P 500 subindo aí 1%, rompendo essa linha de tendência de baixa, esse canal de baixa. E se a gente tiver um fechamento semanal acima dessa região, vai ser muito bom porque ele vai mostrar pra gente que ele tá rompendo linha de tendência de baixa e tentando voltar pra uma nova tendência, que seria uma tendência de alta, tá bom? Enquanto isso, a gente tem título caindo 1% e dólar caindo ali quase que 1% também, beneficiando aqui todos os mercados de alto risco. Quando a gente tem título e dólar caindo, todos os mercados de alto risco vai tá subindo. Pro Bitcoin, já subindo quase 2% e provavelmente a gente vai ter um dia positivo, tá, pessoal? A gente vai ter aí provavelmente até o fechamento, um fechamento positivo aqui pro Bitcoin, sendo beneficiado aqui por dólar, sendo beneficiado por queda de título, tá? A gente tem muita coisa acontecendo no mercado cripto, quando a gente fala de exchange que quebrou como FTX, quando a gente fala de insolvência e de outras exchanges que pode estar pra acontecer aí, tá? Porém, eu acredito que toda essa história de insolvência, toda essa história de FTX vai acabar quando começar a história de taxa de juros. Então, a partir da próxima semana, a gente já não vai tá mais falando de FTX, a gente já não vai tá mais falando de exchanges que pode estar insolvente, mas sim de taxa de juros, tá? Você vai ver todo mundo focado em taxa de juros, todo mundo focado aqui em mercado tradicional, tá? Então, provavelmente a partir da próxima semana o mercado cripto começa a se desvincular do que tá acontecendo ali com FTX, então a gente vai ver o mercado ou o Bitcoin seguindo mais o mercado tradicional, tá? Então, vamos ficar atento a isso aí também, tá? Quando a gente vai ver o Bitcoin aqui em gráficos de antecipação, em gráfico de 4 horas, já que no diário ele não mostra muita coisa pra gente, tá? Quando a gente vai ver aqui em gráfico de 4 horas, a gente tá vendo o Bitcoin tentando romper essa resistência de 17 mil. Em 17 mil, o Bitcoin tem uma resistência onde ele tentou romper várias vezes, porém ele não tá conseguindo aqui no gráfico de 4 horas, tá? Ele tentou várias vezes nesse momento aqui, não conseguiu, tentou nesse momento aqui, não conseguiu e hoje ele tá tentando aqui pela segunda vez e não tá conseguindo e tá absorvendo no gráfico de 4 horas, tá? É importante a gente ficar de olho nesse rompimento, como eu tinha passado ontem pra vocês, no panorama de ontem, que quando a gente tiver esse rompimento aqui, a gente tem possibilidade de valorização pro Bitcoin até os 18 mil, tá? Então, nessa região aqui a gente pode tá fazendo um trade, pode tá fazendo um long no Bitcoin. Pra Bitcoin é isso que eu tô de olho, tá, pessoal? Pra curtíssimo prazo. Pra médio e longo prazo, tô de olho no Bitcoin, no rompimento dessa região de 19 mil, não acredito que vai romper a princípio, como eu tinha falado pro dia de ontem, eu acredito que ele vai lateralizar dentro dessa região aqui. E lá na frente ele rompe os 19, a partir do momento que ele romper os 19, a gente vai ter uma estruturação acima dos 19, onde eu vou tá fazendo algumas compras, tá? Ou no rompimento desse fundo aqui, levando o Bitcoin pra 12 mil, 11 mil dólares por unidade, onde eu vou tá fazendo as minhas próximas compras e as maiores compras em 12 mil, 11 mil dólares por unidade, tá? Nesse momento é isso que eu tô esperando aqui pra Bitcoin, vamos ver o que acontece. Provavelmente ele vai lateralizar, como eu tinha dito pra vocês pro dia de ontem, tá? Ele não tá conseguindo ter força nem pra subir muito, nem pra cair muito, então a gente vai ter níveis de lateralização e é basicamente isso que eu tô esperando pra Bitcoin, tá? Quando a gente vai observar as altcoins, a gente tá vendo altcoins subindo muito, tá? Todas as altcoins explodindo e as altcoins que eu tô de olho nesse momento é TWT, que é o token da Trust Wallet. Trust Wallet tá sendo muito utilizada aí nos últimos dias, a galera tá usando muito, tá migrando o seu dinheiro de exchange centralizada pra Trust Wallet. Só que a Trust Wallet tem um nível de centralização também, porque a Trust Wallet é do grupo Binance, tá? Então tem um nível de centralização ali na Trust Wallet, tá pessoal? Então não quer dizer que a Trust Wallet seja a melhor ferramenta pra você estar armazenando seus criptoativos, tá? Mas se falando de oportunidade, talvez o token TWT esteja dando aí ou possa dar uma oportunidade pra gente aí no curto, médio prazo, tá? Já subiu mais de 100%, provavelmente vai corrigir um pouco, tá? Vai tentar voltar um pouco aqui e lá na frente ele provavelmente vai tentar voltar pra esse topo aqui pra romper e formar uma estrutura de alta ou pra simplesmente formar um topo duplo, tá? Então a partir do momento que ele corrigir, chegar ali a pelo menos 50% de fibo, a gente vai ter aqui provavelmente uma tentativa de formação de reversão pra ele voltar a subir e é onde a gente pode estar pegando alguns trades aqui no token TWT, tá? E outro token que provavelmente vai dar oportunidade pra gente é o token da SFP, tá? Que é o token da SafePal, que é uma hard wallet e atualmente o melhor custo-benefício pra hard wallet aí do mercado, tá pessoal? Então quando a gente vai ver esses tokens, observe que ele já subiu muito, deu uma valorização aqui de mais de 100%, 140%, quase 150% e atualmente tentando corrigir um pouco, tá? A mesma coisa, a mesma característica pode acontecer aqui pro token SFP, porque ele subiu muito, como ele subiu muito, ele vai precisar corrigir um pouco pra lá na frente, ele tentar voltar aqui pra buscar essas regiões de resistência como resistência ou romper esse nível pra formar uma estrutura de alta, tá? Então nessas regiões aqui, região de 48 centavos de dólar, é uma região que eu tô de olho aqui em SafePal pra comprar um pouco de SafePal pra surfar provavelmente uma próxima valorização aqui pra esse token. E quando a gente vai olhar no gráfico semanal, a gente tem uma margem maior pro token SFP porque ele tá em fundo ainda, tá? Então ele não tá buscando alta máxima histórica, assim como o token TWT, token TWT tá buscando alta máxima histórica, aqui não, aqui a gente tá em fundo ainda com possibilidade de valorização aqui de 400%. Lembre-se que isso não é uma recomendação de investimento, tá? É só dois tokens que eu tô de olho aí pra provavelmente pegar uma possível valorização no médio e curto prazo e tô passando aí pra vocês darem uma analisada também, tá bom? Enquanto isso a gente fica de olho aqui no Bitcoin, espera algumas confirmações aqui no Bitcoin, principalmente aquela confirmação de rompimento de 17 mil. Rompeu 17 mil, a gente tem trade até os 18, tá? Trade em futuros, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer pra você, um panorama rápido, vídeo rápido aqui, tá? Pra que vocês não fiquem desatualizados e amanhã tô de volta aí com um vídeo mais completo e com novidades também, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!